e esse vídeo é patrocinado pelo top gear games que é jogo com código de 25 dígitos e vitalício direto na sua conta sem ser mídia digital e com qualidade conforto direto na sua casa só ir lá no top gear games lá você vai ter atendimento de qualidade excelência e o melhor de tudo ainda dá para você parcelar no cartão da maneira que você bem entender links na descrição o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?